Através da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e Secretaria de Educação, foram realizadas aqui no Parque de Exposições, vários shows musicais, teatrais, em comemoração ao Dia das Crianças. E a gente tem que fazer esse dia de alegria, né? E hoje a gente tem um grande número de crianças aqui no parque. Os bairros também estão fazendo suas festas, a gente ajudou muitos dos bairros. E estamos muito felizes por causa disso, porque hoje é um dia que a gente comemora a infância, comemora o Dia da Criança e sabendo que isso é o futuro do Brasil, o futuro do Tocantins, o futuro de Araguaína. E estamos aqui fazendo o melhor possível para que elas tenham um dia realmente bem comemorativo e muito felizes. Sim, mais de 4 mil brinquedos no final do evento, mas nós já estamos sorteando também. É um momento ímpar para a criançada do nosso município. Na realidade, nós convidamos a todos que viessem, tem alunos, todos os servidores estão aqui envolvidos para atender a criançada. Então é um momento importante, porque a gente não só educa, a gente também cuida. E cuidar é pensar no futuro do cidadão araguainense. É um momento legal, descontraído, de interação, de descontração e de festividade, né? Porque não é só o brinquedo em si, a gente também foca aqui o brincar e a ludicidade, que faz parte do universo do mundo da criança. Além de uma programação bem diversificada, né? Com música, teatro. Música, teatro, dança, pipoca, algodão doce, picolé. É, ou seja, o universo da criança está aqui, nesse momento, sendo promovido e essa interação é muito importante para o município, para a criança araguainense. O que você está achando da programação de hoje? Muito legal, todo mundo está brincando, dançando. Você gosta de dançar? Sim. Música, teatro, dança, pipoca, algodão doce, picolé. E olha só, Jerônimo Cardoso, a fila está enorme aqui para a criançada poder pegar os brinquedos. Eu vou conversar aqui com a Ana Beatriz. Ana Beatriz, gostou do seu presente? Sim. Sim. É poder brincar com as amiguinhas, né? É. O que é que veio do seu presente? Veio a vasinha, coisinha. A esponhelinha? É. A você gostou? Gostei. Você já brincou de quem hoje aqui? De tudo. No pula-pula, montando de coisa. Feliz dia das crianças, para todas as crianças. E você, o que está achando do dia de hoje? Eu estou achando legal. Divertido? Divertido muito. Muito diferente, né? É, muito bom. Qual é a mensagem que você deixa para as crianças? Dia das crianças do palco para todas as crianças que estão me assistindo. Obrigado.